E aí, Andressão Costa, rapidinho, deixa eu falar aqui as homens aqui, né? Rapidinho, o carro tem com a sua banda aí. O nome é Andressão Costa, Bilo na guitarra, Lulo na viola, Lucas no teclado, pichada na sua fona, aquele picha muro lá na cidade, olha o Deus. Essa aqui é Baby do Sax, aqui tem o Cerejinha e Renatinha. E arrumadas, e botaram a roupa aqui, todo no túnel, trabalhado, o Lírio e o Travinho hoje aqui no Saga Lenta Bahia. Obrigada. Comenta agora de agradecimento a Samanta, jovem, bonita, já tá corinha, a gente não gosta, com a rocha, curta um pouco. Muita obrigada pela participação.